Ele parou, né? Ah, não, parou não, parou não, olha aí, ó Olha o tamanho desse, bicho E aí, Saturno, isso pode ser satélite? Não Olha aí, eu vou deixar o celular parado só pra mostrar o bicho passando, ó Eu vou deixar o celular parado só pra mostrar o bicho sair da tela, ó Eita, porra, ele é passando pela lua, ó Olha aqui, ele passando pela lua, ó Olha aí, ó Hoje